O que é o Lopes e estamos aqui para gravar mais um episódio de Farming Simulator 2015 Este é o episódio número 12, se não me engano 12, eu não decoro muito bons esses episódios pessoal Hoje estamos aqui a apanhar trigo e a colher logo ao menos no tempo A ceifeira colhe e o trator vai colhando para dentro do coiso Eu não sei muito bem quanto é que já vai Vamos aqui ver Ainda vai meio Por isso vamos continuar Pessoal eu meti isto em tela pequenina porque Eu meti aqui uns modos e isto agora está a deixar muito lento o jogo E esqueci de tirar antes de me ter gravado Por isso eu meti em tela pequena Não é possível voltar atrás Mas pronto Deixo que daí é para vocês verem o jogo Está tudo muito fixe E aí 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 Então vamosicar para mim E aí Tenho aqui os dois coisos, os dois revoques pessoal. Vou ver como é que agora vou fazer isto. Fazer uma coisa diferente, muita gente faz isto, se calhar não tem a certeza se fazem ou não fazem. E é fazer isto. Vou achar que isto é uma boa conta com isto. Aquilo mais atrás até lá. Vou abrir aqui o braço da ceifeira. Vou abrir o braço. Vou saber até onde é que ele vai. Ok, larga. Às vezes bug ali no post. Ok, assim a direita. Está, está a descarregar. Ok. Pois é pessoal. Há muita coisa que eu digo nos vídeos todos. Repito muita coisa. Mas tem de ser pessoal. Para vocês não se esquecerem. Antes disso. Uma coisa nova. Eu agora arranjei um ecrã. Daqueles antigos. Estou a ver se consigo arranjar daqueles mais fininhos. Com a resolução do portátil. Do portátil. Eu posso fazer. E para meter dois ecrãs. Para estar a jogar num. E nas lives estar a jogar num. E estar a ver comentários num outro. Mais. Deixa-me só aqui. Vou fazer. Vou meter isto aqui. Está bem. Vou botar aqui o trato. O outro vai atrás a apanhar. Não é por isso. Eu acho que eu consigo fazer as voltas. Pronto. Tenho dois ecrãs agora pessoal. Como já tinha dito. É que eu repito tanta vez as coisas. E. O ecrã é antigo. E. Estou a transmitir. Estou a transmitir. Estou a jogar num ecrã do portátil. E estou a ver. O Skype. No. No outro ecrã. No outro ecrã. No outro ecrã. No outro ecrã. O que é que posso fazer mais. O que sempre digo. Desde o episodio 10. Do. E desde o inicio do canal. Do grupo. Passem no canal do grupo pessoal. Eu vou deixar a descrição aqui no. Link do canal do grupo aqui na descrição. Não. No outro ecrã. Desculpa pessoal. Mesmo. Passem por lá para o canal do grupo. Subscrevam-se que ainda não subscreveu. Deixem o vosso like. Deem o vosso apoio. Um. Um. E. Para ver se o canal se solta. O agricultor18 nesse canal está. Fazer a serie de Aerotruque. Para quem gosta de Aerotruque 2. Aí tem a serie que ele está a fazer. Não sei se gostam da maneira que não faz. Como não faz. Pronto. Vocês é que sabem. Que é de um dos seus gostos. Hum. Eu só vi ainda o primeiro episodio. E ainda não tive tempo para ver os outros. Nem estado a fazer os meus. Hum. Que é de Farming. Que eu estou encarregue pela serie de Farming. Do. Do mapa Angaster. Anger Stud. Ou. É qualquer coisa assim. Que era o mapa de 2013. Farming Simulator 2013. Espero que estejam a gostar. Se não gostarem. Com paciência. Eu vou trazer outros mapas. Pronto. E é isto que eu tinha para dizer para vocês. Também que ainda não está subscrito. Neste canal. Subscreva-se pessoal. Porque este canal ainda tem muito para trazer. O que eu ando mais preocupado é. Os jogos cada vez estão a aumentar mais. A sua capacidade e a sua performance. Querem mais e mais e mais. E mais. Processador. E a gente não tem dinheiro. Para comprar um processador novo. Nem um portátil novo. Nem um computador novo. Eu queria muito um PC fixe. Os PC fixos. Acho que dão menos. Problemas com os portáteis. E são muito melhores para trabalhar. Como estes projetos. Como todos os youtubers trabalham. Acho que já. Aqui já acaba. Não. Não era isto pessoal. Aqui já está cheio. Vamos despejar isto. Vamos despejar isto. Vamos lá despejar o Mix Station. Vamos já saber. Do Mix Station. Acho que já tinham visto. No outro episódio. Não. Se calhar não. Isto é episódio 12 ou 11. Não tenho certeza. Mas pronto pessoal. Vocês ficam a saber. Vamos despejar. Vamos despejar o terreno. Vamos despejar este terreno. Também para apanhar. Agora não temos trazido. Vídeos de Multiplayer. De Farming. O Manuel tem estado a avançar mais. Com a série de Herotruc. Ou com esta. Ele está a jogar Multiplayer. Com vários. Com vários. Amigos. Com. Vai jogando com vários amigos. Multiplayer no Herotruc. Eu vou jogando aqui. De vez em quando. Se calhar também. Vou trazendo. Um. Vídeos em Multiplayer. tauque foi jogado no Leroy na frente. Ele vai pegar ali na frente. Ele tem que entrar mais atrás. Listen ato. Tenho de entrar mais atrás. Ok, já está a despejar, aqui tem o coiso, tem aqui o mix station, como vocês podem ver, vou tirar uma foto. Vamos voltar outras para lá. Pessoal, eu quero que vos escolhi uma coisa a partir deste video, podem comentar também os outros que estão a postos no meu canal, eu queria que vocês comentassem nos videos o que é que podia melhorar, se está bom, se não está. Comentem essas coisas assim pessoal, para me darem uma ajuda para desenvolver mais a minha maneira de gravar. A maneira de gravar, pronto, não é assim bem que se diz, mas pronto, a maneira de testar nos videos, e de falar com vocês, é isso. Vou ter que chegar lá, tenho que apanhar o resto do trigo para estar. Ainda ficou aqui um bom bocado, é porque eu já está cheio. O que é que é que é que é o link ou o line, acontece às vezes. E um pouco mais que vocês podem ter que aumentar e manter muitos. É um pouco mais. Acontece às milhões. O que está a ganhar? Não tem essa bilhão. Depende. Não tem essa bilhão. Se você tem que entender o link, eu posso mostrar para o link. Eu posso mostrar para o link e estar para o link. O que é que é que é, é o link. Eu não sei. Vamos lá. 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 É que eu tenho aqui uma condição pregada E 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 eu tenho aqui uma condição pregada O que é que ele não é trabalhar tá caralho, mas o que é que eu tenho que estar a apanhar o que? Ah já está com esse. Vou só meter aqui isto. Eu vou colocar aqui. Então eu vou colocar aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar aqui. Esqueça-se. Vamos ver. O que é que ele está? Por aqui despejar este pessoal. Palha não é aceita aqui. Olha como sério. Se bem, tem medo da palha onde? Uma grande a caralho. Vou ter que guardar este raboco lá. Podia ter guardado ali. Ainda vou ao tempo. Guarda-se aqui pessoal. Vamos guardar a palha aqui. Quando precisar de palha, leva-se para lá. Guarda-se a palha aqui no armazém. E neste armazém. Tenta fazer uma coisa. Vamos ver se que vamos. Vamos ver se tá. Tá? Vem se eu daria. E ai pessoal vamos só descarregar e depois vamos terminar aqui o vídeo O que é assim, muitas dúvidas, eu já abrirei E ai, eu não teria que ter uma caixa vista na primeira E ai cachou Ah, agora sim, vamos embora, vamos embora. 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 Fui.